Ela faz a cara de quem foi pego com a boca na botija. Falando, nunca vi, não sei, não estou sabendo de nada. Chegou a joia, ela sabia que tinha joia, fluxo de joias. Não sei se chegou mais. E essa cara, para mim, eu nunca tinha visto. Eles, quando eu estava na campanha antes, essa cara de quem foi pego com a boca na botija. Não estou afirmando. Mas para mim é cara de quem foi pego com a boca na botija e está no Sambari Love. Esquece, esquece. Vou colocar o vídeo da Michelle aqui, então. Põe, horrível. A cara dela está totalmente transfigurada do que ela era, do que ela é hoje em dia. Põe. Repara na cara dela. A cara dela, a cara dela, como ficou uma coisa negativa, uma coisa pesada. Pois é, só que tem que noticiar corretamente, né? Essas joias que chegaram numa alvorada foram as joias masculinas. Então, estou me associando ao primeiro caso quando eu falei que eu não sabia e não sei mesmo. Tanto que essas joias continuam apreendidas e essa da alvorada está na Caixa Econômica Federal. O que eu tenho a ver com isso? Mas essa joia que chegou também, primeira-dama, não teria chegado de forma irregular, passada, sem se declarar? Não, aí você... E a senhora, de fato, a senhora realmente recebeu em mãos esses moços? Gente, foi tudo feito pelo trâmite administrativo. Então a senhora recebeu em mãos? Eu não, ela estava no alvorada. Ela é passada pela administração. Mas não entregaram lá as mãos da senhora? Não, ela estava no alvorada. Eu morava onde? No alvorada. Não é verdade? Vamos entrando, vamos entrando, vamos entrando. Mais alguma coisa? Vamos entrando. Obrigada. Oi? Onde estão agora? Ô, gente, vocês são muito mal informados, não está na Caixa Econômica Federal. É o lote que é da cor ouro-rosê. Mas não era masculina? É masculina, mas era ouro-rosê. Um terço, um relógio, abotoaduras, uma caneta. Vocês já sabem disso. Vamos lá. Assim, é questão de interpretação, né? Obrigada. Bom dia para você. Vamos, presidente. Ela faz a cara de quem foi pega com a boca na botija. Falando, nunca vi, não sei, não estou sabendo de nada. Chegou a joia, ela sabia que tinha joia, fluxo de joias. Não sei se chegou mais. E essa cara, para mim, eu nunca tinha visto. Eles, quando eu estava na campanha antes, essa cara de quem foi pega com a boca na botija. Não estou afirmando. Mas, para mim, é a cara de quem foi pego com a boca na botija e está no Somebody Love. Esquece, esquece, esquece. Gente, é péssimo, péssimo. Foi num período muito rápido que se deslumbraram. Evidentemente, o mérito está em permanência. Ao contrário, a frase lapidar do bolsonarismo foi o Silvio Grimaldo que escreveu. Nós não podemos ser as virgens no bordel. Então, o cafetão do povo transformou todo mundo em prostituta. Eu acho que, justamente, a virtude é permanecer casto diante da tentação. E a segunda coisa, quem vai transformar o Brasil num lugar decente, acabar com o grande bordel, que é o nosso país... O Brasil é um grande bordel. Grande, imenso bordel. O cafetão do povo aprisionou mais uma geração de brasileiros a esse bordel. Se algum dia a gente conseguir acabar com o bordel, que é a República de Deodoro, essa República imunda, vai ser um virgem que, dentro do bordel, permaneceu virgem. E isso que é ser conservador, Silvio Grimaldo. É isso que é ser conservador. E não, esse lixo, esse excremento que você escreveu. Entendeu? É um narco-bordel. É isso aí, Jeff. Um narco-bordel. É isso. República de Deodoro. O grande bordel. E se algum dia ela for acabar, é porque teve alguém com valores e permaneceu casto diante das tentações. E não será a família Bolsonaro. Você acabou de assistir um trecho do último Vai Entrar o Bicent Filtro. Se você gostou, ele está integral, disponível, no meu canal do YouTube. Toda sexta-feira você pode assistir ao vivo Vai Entrar o Bicent Filtro, às 19h. Manda sua pergunta. Se for bem educada, eu respondo de graça. E mal educada, você tem que fazer uma contribuição para o farol da liberdade. Não é para mim, não, hein? É para o farol da liberdade. Porque eu não sou nem mendigo de internet, nem ladrão de joia. Abraço, gente.